Salve galera, professor Leandro aqui para mais um vídeo para vocês e a partir de hoje nós vamos começar aqui um curso de edição de vídeo, exatamente um curso gratuito de edição de vídeo e para te ensinar a editar vídeo eu preciso adotar para o curso um software de edição de vídeos, esse software não pode ser um difícil de você adquirir, hoje aqui no meu computador eu não utilizo mais pirataria, isso é uma coisa que eu adotei, então eu não uso mais softwares piratas, craques, esse tipo de coisa, então já faz muitos anos que eu só utilizo no meu PC ou softwares gratuitos ou softwares que eu posso pagar a licença e após uma pesquisa e tal, testei alguns e eu cheguei ao HitFilm Express, inclusive tem vários tutoriais deles já no YouTube se você procurar e eu posso te garantir que você pode começar a trabalhar com esse software, tá? Se você acessar esse canal aqui do Nando Ramos, que é o meu outro canal, você vai ver aqui principalmente essas aulas gratuitas, os envios que fazem sucesso, a maioria deles foi editada com o HitFilm Express, então você entra nesse endereço, o link está aqui na nossa descrição do vídeo, então o primeiro passo que você vai fazer é baixar o HitFilm Express, ok? Essa empresa aqui ela tem também o HitFilm Pro, que é um editor de vídeos pago, mas mais uma vez eu posso te garantir, você vai conseguir fazer muita coisa, mas muita coisa, inclusive profissional, beirando o profissional com o software gratuito deles que é o HitFilm Express, então você vai vir aqui em Download Free, ok? O que que vai acontecer aqui? Ele vai te sugerir, vai te pedir uma pequena doação, tá? Então assim, o software é de graça, mas ele vai te pedir uma pequena contribuição e em troca disso ele vai te dar algumas coisas, então tem um plano aqui chamado Starter, tá? É porque como é que o software funciona, tá? Tá gente? Então vocês vão perceber que dentro do HitFilm, ele tem algumas coisas que você quer usar e você não pode, aí vai dizer assim, ah, esse recurso aqui é pago, você tem que pagar para utilizar, tá? Inclusive, eu paguei alguns desses recursos, vou mostrar para vocês nesse curso também, tá? Então assim, se você está gostando dessa ideia de um curso gratuito aqui sobre edição de vídeo, já dá o teu like aqui, se inscreve no canal, porque todas as terças e quintas-feiras, a partir das 14 horas, vai ser publicada uma aula aqui para você, tá? Sem pegadinhas, sem letra miúda, sem pegar o e-mail, é gratuito aqui dentro do nosso canal no YouTube, beleza? Então assim, se você quiser doar 9 dólares, ele vai te dar esses efeitos aqui, tá? Então assim, são efeitos para você começar já, fazer alguma brincadeira com o seu vídeo. Se você escolher 19 dólares, ele vai te dar esses efeitos aqui, então tem loot, tem efeitos de edição, de reparação, tudo isso a gente vai ver com mais calma, tá gente? 39 dólares, te dá mais efeitos, ainda mais opções, tá? Mas aí você vai dizer, poxa professor, mas eu não queria pagar nada. Aí basta você arrastar esse leãozinho aqui, ó, para o zero. E aí, aí ele colocou aqui uma carinha de choro, né? Considere nos ajudar e tal, né? Então você pode clicar em download, mesmo assim, sem pagar nada. Então tá aqui, ó, sua order, seria a sua compra, né? Tá zero dólares e tal. O que você vai fazer aqui? Você vai colocar o seu nome, o país já tá aqui, Brasil. Você vai colocar o seu e-mail, o seu e-mail de verdade. Você vai escolher uma senha para a sua conta. Você vai colocar a sua idade, se você tem 18 ou mais, ou se você tem menos, você escolhe aqui, tá? Você pode dizer que sim, que você adora receber os e-mails, né? Da FXROM, da FXROM. E aí você coloca aqui, ó, me envio o Express Download. Bom, galera, depois de vocês terem feito o cadastro, vocês vão chegar nessa página aqui, tá? Então, após aquele formulário, vocês vão chegar nessa página aqui. Então, o primeiro passo, ele diz assim, desinstale qualquer cópia que você tiver no seu computador. É o meu caso, tá? Porque eu já tenho instalado ele aqui, ó. Tá? Se você está instalando pela primeira vez, você pula o passo 1, tá? Então, o passo 2 é fazer o download do instalador. Aqui, preste atenção que o primeiro link é o Windows e o segundo é Mac, tá? Então, se você usa o Windows, é esse link. Se você usa Mac, é esse link aqui, tá? Então, eu vou clicar aqui. Vou salvar na pasta Downloads mesmo, tá? Vou salvar aqui. Ele vai baixar, vai demorar alguns minutinhos para baixar. Porque são 410 megas, tá? Então, dependendo da sua internet, vai demorar um pouco mais, talvez um pouco menos. E, logicamente, que eu vou editar. Ah, estamos num curso de edição. Vou cortar o vídeo aqui, porque senão você, né, não vai esperar esses minutos todos aí. Então, eu corto e volto já quando ele estiver totalmente baixado. Muito bem. Então, agora ele baixou totalmente. Eu vou clicar aqui. Nós vamos para o passo 3 agora. Rod o instalador, ó. Então, seja muito bem-vindo ao HitFilm Express. Aqui, vocês sabem, né, gente? É Next. Aceita os termos. Que se você não aceitar, você não vai poder instalar. Next. Aqui, recomendo que vocês coloquem em típica, tá? Typical, tá? Porque é instalação típica. As outras opções são só para usuários mais avançados. Então, não complique a sua vida. E agora, clique em instalar. E o instalador vai começar, então, a fazer a instalação do HitFilm. Mais uma vez, acredito que eu vou ter que cortar aqui para você não ficar aborrecido com a instalação. Deseja permitir que esse aplicativo faça alterações? Sim, né? Porque senão, não vai instalar. Muito bem. Chegamos ao final da instalação. Bem rápida. Claro que isso depende muito do seu computador, né? Da configuração do seu PC. Aqui, ele já me pergunta se eu quero começar a usar. Então, sim, tá? Vou deixar marcado ali. Ele vai abrir para mim o HitFilm Express. Ok? Então, ele abriu aqui. Está abrindo. Aqui, gente, sempre vai ter uma aula, um tutorial do YouTube, do canal oficial do YouTube, da própria Effects Home, né? Que é a empresa que desenvolve aqui o HitFilm, tá? Então, isso aqui, ele sempre está trazendo novidades aqui. Se você quiser, você olha, né? E tal. Gente, aqui, ó, existe aquelas opções para você comprar. Veja que é um botão comprar. Buy. Buy, 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 né? Inclusive, tem um efeito aqui, ó. Effects Damage, que eu já comprei. Acabei adquirindo porque achei bacana para utilizar em um determinado trabalho. Aqui também, ó, eu fiz um kit de áudio também adquiri, tá? Mas não se preocupe, você consegue trabalhar, né? Mais uma vez, com ele no default, tá? Como ele vem de fábrica, você consegue trabalhar. Então, ele está instaladinho, está bonitinho, tá? Aqui, ele disse assim, né? Rode o programa, escolha ativar e desbloquear. Gente, comigo já estava ativado, tá? Mas, para você, vai aparecer uma tela parecida com essa na primeira vez que você acessar o HitFilm. E aqui, em vez de desativar, vai dizer... Vai estar escrito ativar. E aí, você vai clicar ali, né? E você vai ativar. O que você vai colocar nessa ativação? Eu vou cancelar aqui, porque o meu já está bonitinho, né? O meu já está ativado, bonitinho. O que ele vai perguntar? Ele vai perguntar o número serial. E o número serial está nessa página aqui, ó. Tá? É esse conjunto aqui de caracteres esquisitos, ó. F, Y, M, tá? O seu vai estar diferente. Você copia isso aqui e você coloca lá naquela tela, tá? Você cola lá naquela tela. Botão direito, colar ou CTRL V. E aí, gente, está ativado, bonitinho, né? E aí, a gente já pode começar a utilizar o nosso editor. Então, faça isso. Esse é o tema de casa para você. Baixar o HitFilm, instalar. E agora a gente vai para a próxima aula, onde nós já vamos criar o nosso primeiro projeto. Antes de eu me despedir, antes de eu me despedir, não fecha esse vídeo ainda. Eu só queria te dizer que, se você pretende ser editor de vídeo, se você quer fazer carreira nessa área, você precisa aprender o Adobe Premiere, tá? Por quê? Porque o Adobe Premiere é o software padrão de edição de vídeos do mercado. Se você quer entrar numa agência de publicidade, trabalhar com vídeo, trabalhar com edição, quem sabe trabalhar numa TV, num canal grande de YouTube, né? O padrão do software é Adobe Premiere. O Adobe Premiere hoje, ele custa em média de R$120 por mês, né? Porque os produtos da Adobe são por assinatura, tá? Ah, professor, mas eu não consigo começar com esse aqui? E sim, tá? Você pode começar a editar, inclusive, o HitFilm é muito parecido em muitos aspectos, tá? Com o Adobe Premiere. Você pode começar com esse aqui e depois migrar para o Adobe, tá? Mas eu só estou dando uma dica extra aqui no vídeo, que se você quer se profissionalizar, já vai atrás do Adobe Premiere, tá? Já coloca isso na sua cabeça, ah, eu tenho que aprender a trabalhar com o Adobe Premiere, porque ele é o padrão de mercado, ok? Se gostou desse vídeo, dá um like, coloca aqui nos comentários o que você achou desse novo curso de edição de vídeo gratuito aqui no canal, tá? Se inscreve no canal para não perder nenhuma aula desse curso e a gente se vê aí, então, numa próxima oportunidade. Tchau! Tchau! Tchau!